Salve a galera do channel, sejam mais uma vez muito bem vindos ao nosso channel e hoje como prometido E hoje como prometido eu vou fazer o tutorial de drop é o rolo, já ouviram falar nisso? Drop é o rolo, é uma manobra muito antiga né, a galera das antigas fazia muito e ela funciona da seguinte forma Calma aí Brancão, deixa eu explicar aqui cara, calma, calma, calma O Branco não quer deixar eu gravar, o rider vai entrando em direção ao outside, vai nadando, quando vem a onda assim que você normalmente passaria por cima Uma onda bem formando assim, você afasta o corpo mais pra trás, vai batendo as nadadeiras em direção ao leap dessa onda que tá vindo Quando a sua prancha chegar bem pertinho do leap você se joga pra trás como se fosse realmente um rolo, só que você não tá na onda Por isso que o nome é drop é o rolo, que você literalmente vai dropar a onda já mandando a manobra Ah Dudu, isso vale pra campeonato, vale ponto? Antigamente a galera pontuava, hoje em dia também deve pontuar, mas isso é muito, muito pouco usado Então Dudu, pra que você tá ensinando a gente? Porque outro dia eu fiz um vídeo sobre surfando numa prancha nova da Fenix Bordes Inclusive, tô com a minha aqui E aí, nesse determinado vídeo, em alguma das oportunidades eu mandei um drop é o rolo e vocês, inscritos, a grande maioria falou Dudu, que manobra foi essa? Como é que faz isso? Eu nunca vi isso, ajuda a gente a entender isso E hoje eu tô aqui pra fazer esse drop é o rolo pra vocês, tá bom? Joga um pouco o like se tu não for inscrito, subscribe here Nesse canal a gente respira o bodyboard all the time E o sol tá me deixando cego Ó, hoje eu tô em frente de casa, né? E o marzinho tá, o maré secando e tal, tem até umas varolas também Lá no The Wall, que é o pico que eu surfo, também tem umas ondas, mas eu não vou pra lá porque Eu tô dando aula pra aquela moça, o nome dela é Eveline Ela tá na fase bem de base, postura, posicionamento, escolha de onda E o sonho dela é tentar cavar, chegar ao leap e manobrar Então, pra que esse sonho se realize, a gente tá focando bem nessa base hoje Postura e posicionamento e principalmente escolha de onda Então, eu vou passar o tutorial pra vocês de drop ao rolo, né? E ao mesmo tempo eu vou estar na aula com ela Então, let's do this Deixa eu colocar a prancha aqui pra o vento não atrapalhar A primeira coisa que vocês tem que se ligar nesse tutorial É qual tipo de onda fazer isso Dudu, isso é mais por diversão mesmo, né? Porque o bodyboard é um esporte super, hiper divertido E a gente vai, faz mais isso pra... É, bodyboard não tem cobrança de nada Então, a manobra que você quiser fazer, que você quiser inventar Que caiba dentro do seu estilo, faça Não fique se preocupando se ela vai ter nota, se ela vai ser julgada Não existe isso não A gente tá aqui nessa bagaça pra se divertir O julgamento, os campeonatos, os troféus São consequência dessa nossa diversão Então, o que precisa ficar claro aqui hoje É que as ondas que a gente vai tentar Essa manobra, que é o drop ao rolo Tem que ser uma onda em pé Quase quebrando É exatamente no... Você vai tentar essa manobra exatamente no lugar Onde seria um ao rolo normal Né? Que você pega a onda, cava Espera aquele lipo quebrar e puxa Pois é Além disso ser um treinamento muito legal Pros teus ao rolos Na parede da onda Mesmo normal É também uma parada legal de fazer Que a galera que vem vai falar Nossa, você viu aquele cara? Já dropou a onda mandando um rolo Que é isso que a gente vai aprender hoje A partir de agora eu vou colocar vocês dentro da caixa Talvez o som fique um pouco pior Mas vamos pra cima Então, meus queridos Já estou aqui dentro Vou tentar mostrar pra vocês O tipo de onda que a gente dá ao barro e ao rolo Olha essa aqui, ó Tá vendo aqui? Olha aqui a mão Aqui, ó Vocês viram? O leap vai encostando À medida que tu vai aqui Segura aqui na base do rolo Essa não vai dar Calma aí O leap vem vindo A onda vem vindo Você vai subindo aqui Com a base do rolo E quando o leap Tipo, o leap estiver lá em cima Aí você vai fazer Aquele movimento do giro É complicado Eu te digo mais Tu chegar a vacar durante esse processo É uma vaca legal Óbvio Um exercício que eu sempre passo pra você Que está na fase do el rolo É fazer aquele treino de Mesmo esquema do drop el rolo Só que ao invés de você mandar a manobra Pra cair na onda Você faz só ela passando por cima da onda É um treino bem legal Pra fazer a memória corporal do teu giro Deixa eu tentar filmar aqui Ó, vocês estão bem no bico da plancha, tá? Quando vier uma onda aí eu falo pra vocês Mas é basicamente subir a onda Tirar e tentar cair em cima da prancha Toda vida tenta cair em cima da prancha Depois do giro Esse braço aqui da lateral Ele faz todo esse processo desse giro Tá? Ó, ele que coloca a prancha Embaixo do meu corpo de novo Depois que eu faço esse giro Quando vier uma onda Que eu fizesse salto Vocês vão perceber que é mais fácil Ó, tá vindo uma ali Contra a onda Ela vai dar uma rampa agora E outra Viram? Notaram? É um treino bem legal Pra você que está na fase do el rolo E tentar sempre cair em cima da prancha Depois do giro Porque acontece muito da pessoa Começar o giro E cair de lado Acontece muito isso aqui Deixa eu vir outra onda aí Ó O cara faz assim E se tu Carrega isso pra manobra original ali Vai acontecer a mesma coisa Outra boa aqui É isso Drop rolo também é assim Só que ao invés de eu mandar Passando Para o outside Eu tento dar Pra dropar a onda Vamos já fazer, tá? Ó, essa aqui Essa aqui daria super certo Você vem remando aqui Chega bem aí, ó Joga a prancha E vai pra frente E vai pra frente E vai pra espuma E vai pra frente E vai pra espuma Aqui ela tá meio gordinha Vocês percebem que Quando eu faço o giro Eu caio aí Na parte de cima dela Ela não consegue me levar Vou esperar uma mais cavada E eu vou falar um segredo aqui Pra fazer isso Segurando vocês na mão Na mão que eu preciso de mais força Pra puxar a prancha É difícil Mas deu pra se ligar, né? Do movimento que faz Agora é bem arriscado, tá? De você esperar a onda Ter o time correto E você fazer isso com ela já quebrando Você não vai conseguir Tem que ser o time correto Isso é muito legal também Pra você começar a entender A leitura da onda Pra saber realmente Qual a parte Da onda Do leap Que você vai bater Quando você estiver surfando Ela de verdade Bora! Uh! Eu acho que a minha dificuldade maior, cara Tá sendo segurar vocês aí E tentar essa manobra Tô segurando a prancha Literalmente com três dedos A onda tá gorda Tá fraca Mas mesmo assim O que tá sendo mais difícil É Essa pegada aí da frente Com vocês na mão Vou tentar de novo Meu amigo aqui é assim É igual a skate O cara erra Erra, erra Uma hora certa Tentar mais uma vez Com vocês na mão Se eu não conseguir Se realmente For por conta que Eu não tô conseguindo Puxar o bico Por conta que eu tô segurando A GoPro Aí eu Coloco a câmera aqui E ver Vamos lá Três, dois, um Remake Conseguimos Conseguimos Babado é assim Menino Eu fiz falando Pra vocês O que vocês não viam Que no caso É a onda O leap Se aproximando E a remadinha Que eu dou No pé de pato Pra dar o mínimo De velocidade Antes de chegar no leap Lembrando Que o pé de pato A nadadeira Você só bate Nessa condição De entrada de mar Na onda Durante o seu drop Cavada E tentativa de manobra Não bate o pé de pato Não, né Não pra pegar velocidade Bate Ele tem outras funções Por exemplo Encaixar o quadril Ali no final Da prancha Pra puxada Do elrolo O pé de pato Funciona dessa forma Vou colocar uma imagem Aqui do lado Onde você vai ver O Raider Dando um chute Na parede da onda Antes de tentar O elrolo Funciona muito bem Dessa forma Agora Bater pra pegar velocidade Durante o teu percurso Na onda Nem ou Eu vou fazer com vocês aqui Pra vocês verem o processo Da parte da frente Quando vem chegando a onda Que a gente faz Tá bom Saí mais um pouquinho Pra poder dar tempo A onda quebrar E a gente tentar fazer Porque tá ruim Olha essa Só que como Não tinha onde eu cair A onda já tava toda Fechadeira Eu nem arrisquei não Mas era naquele momento ali Você vê que o O lipe vai quase quebrar E o bico da tua prancha Vai encostar Olha lá de novo Bora rio Não, essa não Bora Bora Deu pra ver? Deu pra ver como eu fiz? Então galerinha do channel Não sei como é que ficou Nas imagens Eu tentei mostrar pra vocês Dos dois ângulos De como eu faço Essa manobra Drop ao rolo Eu queria que ficasse Entendido Nessa parte do lipe Aqui Aqui ó Aqui ó É onde você faz o movimento Do giro do rolo Essa manobra Drop ao rolo Ela conta muito mais Com o empenho Dos seus braços Da sua força Do que propriamente Do que propriamente A técnica do rolo Que você utiliza o quadril E o aproveitamento do lipe Porque você não tem velocidade suficiente Pra usar a técnica do rolo Você vai mesmo no processo braçal Porque você tá entrando aqui no mar E vem a onda Do jeito que eu tava vendo Que você tenta aqui Nessa hora aqui É mais ou menos isso Se tiver ficado claro Pra pouco like Comenta aí Se ficou alguma dúvida E se algumas dessas dicas Te ajudou A tu melhorar Ou executar o teu rolo Comenta aqui embaixo também Que eu vou entender Que vocês estão entendendo O que eu quero passar pra vocês Tá bom? Tamo junto É bagaça Pra pouco like Subscreve aqui Nesse canal A gente respira bodyboard All the time Vou agora terminar Minha aula ali Com a velhinha Tchau